Eis aqui o Teu servo, fala-me, irmão, a palavra, Senhor, e no meu coração. Sentai, meus queridos povo. Primeiramente, eu quero saudar a todos vocês que estão aqui com muito carinho. Sei que foi um dia muito quente, não sei o que vocês fizeram, não sei por onde vocês passaram, mas, desde as seis e meia da manhã, eu também passei de pé, trabalhando, trabalhando, e o dia inteirinho trabalhando muito, e acredito que vocês também foram o dia inteiro no pau pega, e não tem moleza para ninguém. Querido povo, saldo aqueles que estão aqui de perto, que estão aqui de longe, sejam muito bem-vindos com esse calor, que bom que vocês estão aqui. A palavra de Deus hoje, mostra uma mãe pedindo pelos filhos. Uma mãe, ela é capaz de passar pelo ridículo, para ver o filho bem. Uma mãe, uma mãe é capaz de passar pelo ridículo, para fazer alguma coisa pelo filho. E ali, esta mãe, foi até Jesus pedir, um lugar à direita e outro à esquerda, de Jesus, dá um lugar para os meus filhos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas, porquê que ela foi falar com eles? Porque ela tinha confiança. E é sobre isso que eu queria falar hoje. A confiança e o amor próprio. A confiança é uma das mais belas virtudes que nós podemos experimentar em uma pessoa. Você sabe muito bem disso. A vida nos ensina que nada pode nos enriquecer mais, do que termos pessoas em quem confiar. Pessoas com as quais a gente conta, o que é tão raro nos dias de hoje. As pessoas se descartam muito facilmente. As pessoas fingem amor. Fingem felicidade. E, de repente, quando a gente se descobre fazendo uma experiência de confiança com alguém, é como se fosse, se o nosso modo existencial sentisse a plenitude da vida. Poder confiar. Poder confiar em alguém. Claro que, humanamente, nunca vamos experimentar toda a plenitude. Porque a plenitude é para o céu. Nós somos vasos que não suportaríamos o líquido da plenitude. Não damos conta. A gente vive a plenitude da vida em partes. É assim que a gente se realiza. Às vezes, somos muito injustos conosco. Colocamos metas altas sobre nós mesmos. A gente só pode experimentar um pouco do que seria a plenitude. E a confiança é isso. O que é a confiança? Quando a gente descobre alguém que cuida da gente. Alguém que cuida das nossas coisas com tanto zelo. Que talvez nem você consiga. Isto é confiança. É aquela velha história. O que é a confiança? Quando é que eu posso dizer que eu confio numa pessoa? É quando você dá o cartão de crédito para o outro com a sua senha. Sabendo que ele nunca vai lhe prejudicar. Mesmo sabendo a sua senha e mesmo tendo o seu cartão nas mãos. Isto é confiança. Agora eu lhe pergunto. A quem você hoje seria capaz de dar o seu cartão de crédito e a sua senha? Se você tem alguém que elegeria para fazer isso. Ali tem uma pessoa de confiança. Pode abrir uma freixenê e brindar. Porque você encontrou uma pessoa de confiança. Porque você é capaz de dar o seu cartão. Dar a sua senha. E sabe que aquela pessoa não vai te prejudicar. Eu confio. Esta é uma pessoa que eu confio. Abrir a sua vida. Abrir o seu coração. Contar aquilo que lhe pesa. Sabendo que o outro não usará o que sabe de você. Contra você mesmo. Mais tarde. Ou em alguma situação da vida. A experiência da confiança em Deus. Ela passa o tempo todo na experiência de percebermos em nós. A nossa fragilidade. A nossa indigência. A nossa incompletude. E ao mesmo tempo em que percebemos isso. A gente lança os olhos para o céu. E gritamos por ele. É na nossa humanidade que ele nos responde. Em nossa consciência mais íntima que Deus vai falando. Que Deus vai nos revelando. Nos colocando no âmbito dessa confiança. É como conhecer uma outra pessoa. A gente confia na pessoa. À medida que a gente conhece. Você não fica confiante da noite para o dia em alguém. Você pode até se encontrar da noite para o dia. Mas o encantamento por uma pessoa ainda não é confiança. Não é porque você se encantou com uma pessoa que você já está confiando nela. Isto não. A confiança só se estabelece entre duas pessoas. À medida que a gente vai superando as provas. Que irão mais tarde resultar na confiança. É tão bonito. Quando a gente vê uma pessoa que tem confiança em Deus. Ela já consegue viver a fé sem pedidos. Aquela fé que confia ao invés de ficar enchendo Deus todos os dias de pedidos. Eu sei que a gente quer pedir muitas coisas. Mas se a gente tem uma fé pautada na confiança. A gente não precisa nem de fórmulas ou de pedidos. Porque a gente sabe que Deus sou das necessidades. Deus sabe do que a gente precisa. E na hora que a gente precisa Ele dá. Eu sou obrigado a falar isso. Esses dias. Conversando com uma pessoa. Ela deu 15 mil reais. 15 mil reais. 15 mil reais. Para quê? Para saber como é que seria o futuro? Para saber porque que estava trancada algumas coisas? Isto não é confiança em Deus. Isto não é confiar em Deus. Isto é vender a alma para o diabo. Tu não pode duvidar do que tu faz aqui na noite. Tu não pode duvidar do que tu busca na missa toda semana. A confiança. Eu não preciso enumerar para Deus o que Ele tem que fazer por mim. Eu rezo e confio e sei que Ele vai me dar. Porque Ele já faz o milagre na minha vida. Deus sonda as necessidades. Deus sabe o que eu preciso, povo. Então, se formos bem honestos. Boa parte do que nós estamos pedindo. Boa parte do que pedimos a Deus. A gente não precisa daquilo que pede. Boa parte do que a gente pede, a gente não precisa. Ora, a gente pede muitas coisas que estão diretamente ligadas aos nossos desejos. Às nossas vontades. Seria mais interessante se a nossa oração fosse de confiança. Dando a Deus o direito de fazer em nós aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Eu, quando peço alguma coisa a Deus. Eu corro o risco de estar movido pelas minhas necessidades superficiais tolas. Porque sempre eu sei o que de fato eu preciso. Eu sei o que de fato eu preciso. Mas tem coisas que a gente pede para Deus que a gente não precisa. Aí, às vezes nós não amadurecemos porque insistimos em pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas o que nos amadurece não é o que a gente quer. É o que a gente precisa ganhar dele. O que a gente quer e o que a gente necessita é muito diferente. É como se eu te perguntasse. O que você quer que eu faça por você? E aí, você me devolve a pergunta. O que você acha que eu preciso? Se Deus me pergunta. O que é que tu queres que eu faça por ti? A gente deveria dizer. Deus, o que é que tu achas que eu preciso de ti? Para ser melhor. Para ser mais feliz. Mais encontrado. Mais realizado. Porque, às vezes, eu vou pedir que o outro faça por mim aquilo que eu estou querendo naquele momento. Mas, Deus, porque já me conhece um pouco mais. Já conhece a ambiência da minha vida com mais profundidade. É capaz de oferecer aquilo que, de fato, eu preciso. E, às vezes, a pessoa vai lhe contrariar. Está bom. Eu sei que não vou fazer aquilo que você quer. Mas, eu vou fazer aquilo que você precisa. Talvez, hoje, você venha à missa. Como eu estava lendo um testemunho ali antes. Bá, eu vim na missa, mas não era aquilo que eu queria. Mas, era aquilo que tu precisava. Para mudar a tua vida. Às vezes, a gente pode vir à missa e estar frio por dentro. Não se sentir tocado em nada. Porque, às vezes, eu quero uma coisa. E Deus me dá o que eu preciso. E não o que eu quero. Nós somos muito crianças mimadas. A gente quer que Deus faça o que a gente quer. Mas, Ele vai fazer aquilo que a gente precisa que seja feito. Geralmente, a gente confia quando está cansado. Não é assim? Quando a gente está cansado, a gente dá o outro direito de Ele escolher por nós. E a oração é o quê? Dar a Deus o direito de Ele escolher o alimento que nós precisamos. Quando a gente vai, chega esgualepado. Uma pessoa, o que é que tu quer comer? Ai, tu sabe aí do que eu gosto. Traz aqui para mim que eu estou podre de cansado. Eu quero comer. A pessoa que te conhece, ela vai lá na geladeira. Pega comida, não o que tu gosta. Mas, ela pega aquilo que tu está precisando comer para resgatar as tuas forças. Assim é Deus. Talvez, Deus não dá o que a gente quer. Mas, quando a gente está cansado, a gente dá a Deus o direito de Ele escolher para a nossa vida o que a gente quer. O que Ele quer. Quantas vezes tu rezou, rezou, rezou e não viu nada na tua frente. Quantas vezes tu pediu, pediu, pediu e nada aconteceu. Quantas vezes tu fez promessa, tu andou, tu foi e não deu certo. Ai, eu te pergunto o porquê. Ai, chegou um dia que tu te cansou e disse. Ó, deu. Eu não tenho mais força nem para pedir. O que eu peço não acontece. E ai, acontece o quê? Porque, sem menos esperar, está aqui, na tua frente, nas tuas mãos. Quando a gente está cansado, a gente dá o outro direito de escolher. A oração é isso, é dar a Deus o direito de escolher o alimento que nós precisamos. Nossa fé é madura quando pedimos menos e oferecemos mais. Deus nos deu o direito de pedir. Mas quanto mais avançamos na fé, menos pediremos, porque mais nós confiaremos em Deus. Você sairá da troca e entrará na confiança. Onde você não viverá a troca do mercantilismo com Deus. Acordo de manhã, coloco a minha vida nas mãos de Deus e vou prestar atenção onde Ele vai me dizer sim e onde Deus vai me dizer não. E sempre percebendo que o não que Deus me coloca é uma forma de me proteger. Eu planejei que dez horas eu estaria lá em tal lugar. Ah, caramba, não deu certo dez horas. Não fui. Por que será que Deus me disse não? Para eu não estar lá naquela hora. Porque de alguma coisa Deus estava me protegendo para que eu não estivesse lá. Ou que eu não percorresse aquele caminho naquela hora. Alguma coisa Deus me protegeu ali. É diferente de ser toda a vida atrasado, né gente? Porque tem gente que toda a vida está atrasada. Nunca chega na hora certa. É uma tristeza. Já tem gente dizendo assim óh, 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 já vi gente que toda a vida atrasada. Já teve uma liquidez e fez assim óh, óh, tu óh, óh, éh, tem gente que é atrasada em tudo. Chega atrasada em tudo. Nunca chega na hora certa. Nunca. É diferente. Ora, e sempre percebendo que o não que Deus coloca é uma forma de me proteger. Porque o pai que ama o filho diz não para o proteger. Quando existe confiança a gente vai ouvir o não de uma forma diferente. Claro, eu trabalho para que as coisas aconteçam. Mas quando elas não dão certo, quando não acontecem, eu tenho que ver ali movido pela confiança que Deus está me protegendo naquele momento. Poxa, eu trabalhei, eu fiz de tudo para dar certo. Não deu certo. Então Deus está me protegendo de alguma coisa. Quem são os nossos inimigos hoje? Eu gosto de pensar que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu mesmo. Quando eu, consciente ou inconsciente, fico colocando obstáculo ao meu crescimento. Quando eu deixo prevalecer o meu ciúme, quando eu deixo prevalecer a minha vaidade e eu perco a oportunidade de alcançar algumas dimensões do ser, que só pode ser alcançada se eu estiver sob, se eu não estiver sob o domínio do ciúme da minha vaidade. A minha oração de confiança sempre me colocará na frente de Deus assim. Senhor, Tu sabe o que é melhor para mim. Proteja-me das ciladas do demônio, para que eu não me desvie do caminho que me leva a chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Esta é a oração mais bonita. Toda quarta-feira eu vou na cura e libertação. Senhor, proteja-me contra as ciladas do demônio, para que eu siga o meu caminho e eu consiga chegar onde Tu queres que eu queira que esteja. Dá o direito a Deus de fazer isso. Dê o direito. Eu ainda não alcancei tudo o que eu posso alcançar como padre, como homem que sou. Você ainda não alcançou tudo o que pode como pessoa. Tantas virtudes à nossa espera. Tantas coisas podendo ser vividas e a gente não vive porque não chega lá. Paralisamos pelos acontecimentos. Às vezes uma coisa ruim nos acontece e paralisamos meses, meses e meses naquilo. Não viramos a página e perdemos a oportunidade de viver o novo que a vida tem, porque paramos daquilo que a vida não me deu. Quando eu permito que os acontecimentos ruins sirvam como uma escada para eu galgar acontecimentos mais altos, eu estou fazendo justiça ao sofrimento que me aconteceu. Mas quando eu me nivelo a Ele, não estou fazendo justiça ao que Ele pode me propor. Fique atento aos sofrimentos que você sofreu. Fique atento às perdas que você viveu. Porque tudo isso pode servir para nós como escadaria que nos leva para cima. Vamos lá, vamos ser bem concreto. Não te dou aos ouvidos. Quando você, namorando, desconfiou do namorado. Essa praga eu acho que está tendo alguma coisa aí. Aí quando vai olhar no Instagram alguma coisa, tu finge que está olhando até e fica assim. O que é que aquela desconfiança te faz? Querer mostrar mais ainda o que tu carrega dentro de ti, de sentimento por aquela pessoa. Então, há certos sofrimentos que eles nos fazem crescer na vida. Há certos sofrimentos que eles nos ajudam a mostrar quem a gente é de forma melhor. E só alcançaremos as alturas se não ficarmos presos a tudo aquilo que é mesquinho em nós. Vou pedir menos, confiarei mais. Vou pedir menos porque Deus conhece o que eu preciso. Vou pedir menos porque Ele me sonda e me conhece. Se eu faço a experiência de confiar minha vida a pessoas que são marcadas pelos limites como eu sou. Por que eu não posso confiar em Deus? Se às vezes tu vai lá para uma pessoa. Conta a tua vida todinha para uma pessoa. Que é tão limitada quanto tu. Por que tu não pode entregar a tua vida nas mãos dEle e confiar naquilo que Ele tem para fazer? Que Ele é perfeito. O santo por excelência. Às vezes a voz de Deus ela repercute dentro de nós. Aonde? No bom senso. Por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, menor é a chance de eu ter bom senso. Aí vamos ficando aquelas pessoas insuportáveis. Que nem mesmo os atributos humanos que deveriam ter para a vida social prevalecem. Confiar. Não entendo nada do porquê deste sofrimento hoje. Mas eu confio no Senhor. Eu confio em Deus. Não tenho ideia de onde esta dor pode me levar. Não sei porque ela chegou. E não sei onde vai chegar. Mas eu confio que Deus está cuidando de mim neste momento. Eu confio. Ponto. Confia. Ele te ama. Se vocês pegarem a Bíblia de perna para cima, de trás para frente, de tudo quanto é lado. O Evangelho. Não tem uma palavra que seja desfavorável à pessoa. Tudo no Evangelho é amor. Nada é desamor. Em tudo Jesus só quer beneficiar as pessoas. Ajudá-las a olhar o passado e ver o que não valeu a pena. E olhando para o presente. Ajudando a confiar e entender que Ele está fazendo o melhor. É só isso que Deus quer te ajudar. Povo, eu queria terminar. Com muita humildade. Mas dizer de coração. Olhem que bonito. Deus, Ele nunca quer prejudicar alguém. Deus não tem nenhuma palavra desfavorável a qualquer um de nós. Repito a última frase que coloquei na homilia. Deus quer fazer a gente enxergar o passado. E ver o que não valeu a pena. E enxergar o presente. Perceber para onde a gente está indo. E fazer valer a pena a vida que a gente ainda tem. Porque futuro, nem eu e nem vocês temos. Só temos passado e presente. O futuro é hipótese. Futuro é um vir a ser que poderá. Mas ainda não sabemos se acontecerá. Abra suas mãos nesse momento. E diga comigo. Senhor, eu tudo posso. Porque Tu me fortalece. Eu tudo posso. Porque Tu me ajuda. Eu tudo posso. Porque Tu me habita. Eu tudo posso. Porque Tu me ama. Eu tudo posso. Porque Tu não me abandona. Eu tudo posso, Senhor. Quando estou contigo. E vai ficando de pé. Juntos. Todos juntos. Todo santuário. Vamos dizer com força. Posso. Posso. Tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Bonito. Quero. 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 Sem medo. Entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos. Que Deus desejou pra mim. E ali está. Vou perseguir. Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela cor do que ficou. Realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está a espera do povo que vai chegar. Vou persistir. Continuar a esperar e querer mesmo quando a visão se turva. E o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Amém. Vai embora depois da bênção final. Vai embora.